A história mais triste de Anápolis, Goiás, é a da tragédia do Morro do Gato Preto, que ocorreu em 19 de agosto de 1982. Na ocasião, Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No Youtubi, um deslizamento de terra soterrou cerca de 200 pessoas que moravam na favela do Morro do Gato Preto, localizada na zona leste da cidade. A tragédia deixou um saldo de 141 mortos e mais de 50 feridos. O deslizamento ocorreu após um período de fortes chuvas que atingiram a região. A favela, que era construída em um terreno irregular, não resistiu à força da água e da terra. As vítimas eram, em sua maioria, famílias pobres que viviam em condições precárias. A tragédia causou grande comoção na cidade e no estado de Goiás. O governo estadual decretou o estado de calamidade pública e liberou recursos para ajudar as vítimas. O exército também foi chamado para ajudar nas buscas pelos desaparecidos. O Morro do Gato Preto foi totalmente destruído pelo deslizamento. As famílias que perderam suas casas foram realocadas para um novo conjunto habitacional construído pelo governo estadual. A tragédia do Morro do Gato Preto é um símbolo da desigualdade social e da vulnerabilidade das populações que vivem em favelas. É uma história que deve ser lembrada para que tragédias como essa não se repitam. Essas histórias são tristes por diferentes motivos, mas todas elas causaram grande comoção na cidade e deixaram marcas profundas na memória dos anapolinos. A tragédia do Morro do Gato Preto foi um evento trágico que deixou um saldo de 141 mortos e mais de 50 feridos. A tragédia ocorreu em 19 de agosto de 1982, após um período de fortes chuvas que atingiram a região. A favela, que era construída em um terreno irregular, não resistiu à força da água e da terra. As vítimas eram, em sua maioria, famílias pobres que viviam em condições precárias. As casas eram feitas de madeira e de barro, e não tinham condições de resistir a um deslizamento de terra. A tragédia causou grande comoção na cidade e no estado de Goiás. O governo estadual decretou o estado de calamidade pública e liberou recursos para ajudar as vítimas. O exército também foi chamado para ajudar nas buscas pelos desaparecidos. As buscas pelas vítimas duraram vários dias. Os corpos das vítimas foram encontrados embaixo dos escombros da favela. O Morro do Gato Preto foi totalmente destruído pelo deslizamento. As famílias que perderam suas casas foram realocadas para um novo conjunto habitacional construído pelo governo estadual. A tragédia do Morro do Gato Preto é um símbolo da desigualdade social e da vulnerabilidade das populações que vivem em favelas. É uma história que deve ser lembrada para que tragédias como essa não se repitam. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre a tragédia. O deslizamento ocorreu por volta das três horas da manhã. O terreno da favela era irregular e inclinado, o que facilitou o deslizamento. As chuvas que antecederam o deslizamento foram fortes e prolongadas. As buscas pelas vítimas foram dificultadas pelo terreno acidentado e pela presença de escombros. A tragédia do Morro do Gato Preto é uma história que deve ser lembrada para que tragédias como essa não se repitam. É importante que o governo e a sociedade civil trabalhem para melhorar as condições de vida das populações que vivem em favelas. A tragédia do Morro do Gato Preto é uma história que deve ser lembrada para que tragédias como essa não se repitam. É importante que o governo e a sociedade civil trabalhem para melhorar as condições de vida das populações que vivem em favelas. Aqui estão algumas ações que podem ser tomadas para evitar que tragédias como essa se repitam. O governo deve investir em políticas públicas para melhorar as condições de vida das populações que vivem em favelas. Essas políticas devem incluir a construção de moradias seguras, a regularização fundiária e o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento. A sociedade civil deve se mobilizar para cobrar do governo a implementação dessas políticas. Também é importante que a sociedade civil promova ações de conscientização sobre os riscos de viver em favelas. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. A tragédia do Morro do Gato Preto é um lembrete de que a desigualdade social é um problema grave que pode levar a tragédias. É importante que todos nós trabalhemos para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham acesso a condições de vida dignas. Aqui estão alguns exemplos de ações específicas que podem ser tomadas. O governo pode criar um programa de financiamento para a construção de moradias seguras em favelas. Esse programa deve atender às necessidades específicas das populações que vivem em favelas, como a necessidade de moradias de tamanho adequado para as famílias e a necessidade de moradias que sejam adaptadas às condições climáticas da região. O governo pode regularizar a situação fundiária das favelas. Isso ajudaria a garantir que as famílias que vivem em favelas tenham direitos sobre suas terras e que possam acessar serviços básicos, como água e esgoto. O governo pode investir em programas de educação e saúde nas favelas. Isso ajudaria a melhorar a qualidade de vida das populações que vivem em favelas e a reduzir os riscos de acidentes e doenças. A sociedade civil pode organizar campanhas de conscientização sobre os riscos de viver em favelas. Essas campanhas podem informar as pessoas sobre os riscos de deslizamentos, enchentes e outros desastres naturais. Também podem incentivar as pessoas a lutar por melhorias nas condições de vida nas favelas. A tragédia do Morro do Gato Preto é uma história que nunca deve ser esquecida. É uma história que nos ensina que é importante trabalharmos juntos para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham acesso a condições de vida dignas. Sim, é verdade. Passados 41 anos da tragédia do Morro do Gato Preto, ainda há muito a ser feito para melhorar as condições de vida das populações que vivem em favelas em Anápolis e no Brasil. A desigualdade social é um problema grave que afeta o país em todos os níveis, e as favelas são um reflexo dessa desigualdade. As pessoas que vivem em favelas muitas vezes enfrentam condições precárias de moradia, saneamento, educação e saúde. O governo e a sociedade civil têm um papel fundamental a desempenhar na melhoria das condições de vida das populações que vivem em favelas. O governo deve investir em políticas públicas que visem garantir moradias seguras, regularização fundiária e acesso a serviços básicos. A sociedade civil, por sua vez, deve se mobilizar para cobrar do governo a implementação dessas políticas e para promover ações de conscientização sobre os problemas enfrentados pelas pessoas que vivem em favelas. Aqui estão algumas ações específicas que podem ser tomadas para melhorar as condições de vida das populações que vivem em favelas. O governo deve investir em programas de financiamento para construção de moradias seguras em favelas. Esse programa deve atender às necessidades específicas das populações que vivem em favelas, como a necessidade de moradias de tamanho adequado para as famílias e a necessidade de moradias que sejam adaptadas às condições climáticas da região. O governo deve regularizar a situação fundiária das favelas. Isso ajudaria a garantir que as famílias que vivem em favelas tenham direitos sobre suas terras e que possam acessar serviços básicos, como água e esgoto. O governo deve investir em programas de educação e saúde nas favelas. Isso ajudaria a melhorar a qualidade de vida das populações que vivem em favelas e a reduzir os riscos de acidentes e doenças. A sociedade civil pode organizar campanhas de conscientização sobre os riscos de viver em favelas. Essas campanhas podem informar as pessoas sobre os riscos de deslizamentos, enchentes e outros desastres naturais. Também podem incentivar as pessoas a lutar por melhorias nas condições de vida nas favelas. Além dessas ações, é importante que todos nós tenhamos uma atitude de empatia e solidariedade com as pessoas que vivem em favelas. Devemos nos lembrar que essas pessoas são nossos vizinhos e que merecem ter acesso às mesmas oportunidades que todos nós. A tragédia do Morro do Gato Preto é um lembrete de que é possível construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham acesso a condições de vida dignas. É importante que todos nós trabalhemos juntos para alcançar esse objetivo. Sim, a sociedade civil pode desempenhar um papel importante na conscientização sobre os riscos de viver em favelas. Essas campanhas podem ser realizadas por organizações não-governamentais, ONGs, movimentos sociais e até mesmo por indivíduos. Aqui estão algumas ideias para campanhas de conscientização sobre os riscos de viver em favelas, Asterisco Divulgação de Informações sobre os Riscos de Desastres Naturais As campanhas podem informar as pessoas sobre os sinais de alerta de deslizamentos, enchentes e outros desastres naturais. Também podem ensinar as pessoas como se protegerem em caso de um desastre. Promoção de Mudanças Comportamentais Asterisco Asterisco As campanhas podem incentivar as pessoas a tomar medidas para reduzir os riscos de desastres naturais. Por exemplo, as campanhas podem incentivar as pessoas a construir suas casas em terrenos seguros, a evitar construir casas em áreas de risco e a manter suas casas em boas condições. Luta por melhorias nas condições de vida nas favelas As campanhas podem conscientizar as pessoas sobre a importância de melhorar as condições de vida nas favelas. Por exemplo, as campanhas podem chamar a atenção para a necessidade de construir moradias seguras, regularizar a situação fundiária das favelas e garantir o acesso a serviços básicos. Aqui estão alguns exemplos de como as campanhas de conscientização sobre os riscos de viver em favelas podem ser realizadas, para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer. Algumas compras Online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, Boas, Compras Palestras e Workshops ONGs e movimentos sociais podem organizar palestras e workshops sobre os riscos de desastres naturais. Essas palestras e workshops podem ser realizadas em favelas, escolas e outras comunidades. Campanhas de mídia ONGs e movimentos sociais podem usar a mídia para divulgar informações sobre os riscos de desastres naturais. Por exemplo, as ONGs podem produzir vídeos, anúncios e artigos sobre o tema. Ações de protesto Movimentos sociais podem organizar ações de protesto para chamar atenção para a necessidade de melhorar as condições de vida nas favelas. Por exemplo, os movimentos sociais podem realizar marchas, passeatas e greves. A sociedade civil tem um papel importante a desempenhar na prevenção de tragédias como a do Morro do Gato Preto. As campanhas de conscientização sobre os riscos de viver em favelas podem ajudar a salvar vidas e a construir uma sociedade mais justa e igualitária.